Ó, Zezé de Camargo... Pare! Ah, para, 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 para tudo, para mesmo, pare! Zezé de Camargo casado! O quê? Zezé de Camargo diz a repórter que está casado e o assunto vira um dos temas mais comentados na internet. Casarou! Será que o Zezé, será que o cantor irmão do Luciano, deu um passo a mais na relação com a Graciele Lacerda? Olha, é o seguinte... É Graciele Camargo agora? Por enquanto, é... Acho que ainda é Graciele Lacerda. Ainda não está no Camargo. Era aí. Mas ele falou. Ele falou, ele falou. O Zezé, ele disse, ele estava ontem nessa premiação, aí ele falou lá para o site Poor People que ele e a Graciele Lacerda estão casados. Ele falou, já oficializamos tudo. Ele disse isso? Ele disse isso. Ué, então se ele disse, ele disse para a repórter do Poor People. É. Ele falou, ó, eu estou casado. Eu já oficializei tudo. Ah. Aí eu falei com o Zezé. Agora há pouco eu falei com o Zezé. A Fabiola é fuga. Ela vai e ela escreve para a fonte mesmo. Ela falou. O que está acontecendo? Você conversou com ele? O Zezé casou, Zezé? Casou, não falou nada. Ele disse o seguinte. Que eles estão morando juntos. Que eles já vivem como casados. Que eles têm um documento, um contrato assinado. Ó, pera, congela essa foto. Essa não é a foto do casamento não, né? Essa daí foi no casamento junino. Ah, a festa junina. Ok. Mas que no ano que vem, ele disse, vai organizar uma festa. Essa festa de casamento do Zezé da Graciele promete. Ano que vem? Ano que vem. Opa, temos festa. Ele disse que vai ser fora do Brasil. Do quê? Casarola. Talvez nas Ilhas Gregas. O quê? Ele vai fazer uma festa de casamento fora do Brasil? Talvez nas Ilhas Gregas. Vai ser uma festa baladíssima. Olha. Baladíssima não, badaladíssima. E baladíssima também, uma bela balada. Vai ter uma balada. E aí eu perguntei, mas você assinou, você oficializou, você casou no papel? Ele falou que tem um contrato que eles têm assinado. Já vivem como casados. Já vivem como casados. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.